Massagista. De modelos. Não tem associação, não tem sindicato. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Não tem horário, não tem regulamentação. Doze, quatorze horas de pé. A musculatura da gente fica toda dormente. As europeias gostam muito do meu serviço. Busy, busy, wait. Wait, queria ter um patrão que falasse, parabéns, você atingiu suas metas. Está ali trabalhando atrás de uma mesa, telefone que toca o dia inteiro. O assunto aqui é dinheiro, fama, alface. Eu estou aqui desde as seis e meia, olha aqui, nove horas da noite. E ainda ficam bravos. Um dia eu acho que eu largo esse inferno. E aí E aí E aí Obrigado.